Salve, salve galera! Tô passando aqui pra indicar um ótimo curso pra vocês aí do novo parceiro aqui do canal que se chama Kenji Sensei Academy. Não sei se vocês já ouviram falar desse curso, mas esse curso contém aí 14 módulos sendo no total cerca de 110 aulas mais ou menos pra você aprender a falar japonês assistindo Dragon Ball, One Piece, Naruto, Death Note e o melhor de todos, Attack on Titan, entre outros animes também, beleza galera? Tá aqui no primeiro link da descrição e também vai estar no primeiro comentário fixado. Dá uma olhadinha lá, vale muito a pena, vocês vão gostar demais. Tamo junto, bora pro vídeo! Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece é a sua dele. E a sua Sueli. E esse é o canal casalinho mais top do Brasil, galera. Tamo junto. Hoje a gente vai reagir aí, galera. Por que o Godzilla tacou o machado do Kong e não o corpo? Pra quem não achou o trailer que a gente reagiu, tá aqui no card e vai agir. Nossa, top zera galera. Todo mundo falando desse mestre do Godzilla aí, que eu não faço noção do que seja, beleza? Nem reparei aqui no trailer. Será que é alguma zoeira? Pode ser, pode ser. Mas, vamos ver como é que tá esse vídeo. Se quiserem mais vídeos do E-Nerd aí, sobre qualquer outras coisas, comentem pra gente fazer. Se inscreve se ainda não for inscrito, ativa as notificações também. Se inscreve também no nosso canal secundário lá, a gente vai assistir Animes. Assim que atingir a meta de mil inscritos, a gente já vai trazer outros episódios. Já vamos começar, galera. E também segue a gente lá no Instagram, na plataforma roxa, beleza? Tá tudo na descrição do vídeo. Isso aí, galera. Já deixa o like aí pra fortalecer a gente e o YouTube entender que vocês estão gostando. E ativa o sininho da atenção pra não perder nada. Que aqui é o melhor que o Netflix. Então, bora pra mais um vídeo. Pra encarar um magartão atômico, BRS igual o Godzilla. Pô, não dá pro Kong só contar com a própria força, não dá? E tudo indica que ele tem o próprio Stormbreaker pra deitar o Godzilla na porrada. Só que tem um frame no trailer que mostra que o Godzilla sobra de poder. Falta de inteligência, né? Porque ele poderia muito bem mirar a rajada atômica no Kong e preferiu mirar no machado. Mas se eu disser pra vocês que o motivo disso ter acontecido não é coisa do roteiro, mas sim uma informação bem importante que tá em Godzilla, Rei dos Monstros. Ei, né? Se você quiser aqui, sim, galera. O trailer de Godzilla vs Kong levantou a moral do Monstro Verso. Mas ao mesmo tempo botou uma pulga atrás da nossa orelha. Vocês já perceberam que a cena do Kong bloqueando a rajada atômica do Godzilla não faz sentido? O Kong chega a colocar a lâmina do machado em cima da cabeça dele. E ao invés do Godzilla mirar na rajada do Kong, ele mirou o machado. Pô, é só baixar a cabeça um pouquinho, o Kong perde a cabeça, né? É igual a tirar no Capitão América, em vez de tirar no escudo, é tirar no perno, não é verdade? Mas se eu disser pra vocês que isso não é furo, e que tem um motivo que explica isso muito bem lá no filme Godzilla, Rei dos Monstros, duvida? Fala duvida, fala duvida, duvida, duvida você fala duvida. Oh, eu adoro ser desafiado, meu irmão. Eu sei desafio, mas sabe o que eu aceito também? Porra, o teu like. Já deixou o like. Eu aceito o teu like, rapaz, obrigado de coração. Galera, antes de mais nada, é bom deixar vocês bem alertados que esse vídeo tem spoiler de Godzilla, Rei dos Monstros. Pô, mas eu gosto de falar isso, porque sabe que tem uns caras que... Pô, você me falou, tem spoiler, não meia tu levou, pô. Tem gente que reclama quando o spoiler de filme é antigo, mas fazer o quê? Né? É spoiler pra caramba, inclusive, que vou dar. Então, se você pretende maratonar um monstro verso pra raipar pro combate do século entre o lagartão e o gorilão, saiba que eu vou spoiler coisas importantes aqui, avisa o dado, agora bora. La primera coisa que vocês precisam entender é que os titãs não são pessoas, mas sim criaturas bestiais. E sendo criaturas bestiais, quase tudo o que eles fazem é movido por instinto. E não é, tipo, por uma decisão sobre algo que eles raciocinaram, é instinto mesmo, entendeu? Em Godzilla, Rei dos Monstros, é mostrado que o Mark descobriu um tipo de frequência sonora comum no rugido de todos os machos alfas de um bando de animais. Seria de lobos, leões, até baleias, né? Então ele batizou essa frequência de frequência alfa. Pô, a cor original, né? Os alfas, o que eles são? Eles são os líderes do bando. E essa frequência alfa é basicamente o que diferencia o alfa dos betas. Vai entendendo. Só que o Mark, juntamente com a doutora Emma, eles descobriram que poderiam reproduzir essa frequência alfa pra afastar baleias do litoral. Exatamente pra quê? Pra evitar que elas encalhem nas praias, porque a tendência de um beta é submeter ao alfa, né? E como a única diferença entre o rugido do leão e o canto de uma baleia é o timbre, e não a frequência, então isso poderia ser aplicado a qualquer animal. Então eles desenvolveram um equipamento chamado ORCA, que basicamente reproduz a frequência alfa em alta escala e também é o grande motivo de toda a treta do filme dos Reis e dos Monstros. A doutora Emma, como era membro da Monarca, descobriu que poderia usar a frequência alfa pra manipular, até acalmar os titãs. Só que tinha um grande problema nesse plano. A frequência alfa tende a afastar ou colocar os betas em submissão, mas diante de um outro alfa, essa frequência é quase como um chamado pra briga, o outro alfa vai escutar um outro alfa, né? Ele vai achar que é um outro alfa. Um alfa jamais aceitaria outro alfa no território dele, como eu falo pra vocês. Eles são o quê? Territorialistas. Muito bem. E pra vocês entenderem o poder que a frequência alfa tem sobre os outros titãs, bora lembrar que quando a Mothra tava super estressada e quebrando tudo, foi a frequência alfa que acalmou ela, né? Quando o King Ghidorah despertou, né, pro casca grossa do King Ghidorah, a Madison usou a frequência alfa pra atrair a atenção do King Ghidorah pro avião onde ela tava. E bastou a Doutora Emma desligar o Orca que o King Ghidorah simplesmente se desarmou. Ele tava prestes a atirar contra o avião e basicamente esqueceu o que tava acontecendo só porque o Orca foi desligado. Ou seja, ele tava irritado com aquele som, com a ideia de ter outro alfa ali. Mas pro final do filme, o King Ghidorah tava espancando o Godzilla e tava prestes a matar ele. Pô, era pro King Ghidorah vencer essa luta. Ele só não venceu porque ele deixou o Godzilla pra trás pra perseguir um carro. Sim! Isso mesmo, galera. Ele deixou o maior rival dele, né, se levantar só pra seguir um carro. E por que que ele fez isso? Simples, porque o Orca tava dentro do carro emitindo a frequência alfa. E foi isso que deu tempo pro Godzilla se levantar, porra, naquela forma super side-in dele. Galera, essa frequência é quase como um feromônio, sabe? É quase como um botão de alerta pros outros kaijus. E isso fica bastante claro quando o King Ghidorah grita e acorda simplesmente todos os titãs do planeta. Ele é um macho alfa. Ele gritou, acordou, geral. Ok, mas o que que isso, Peter, tem a ver com o machado do Kong? Bora lembrar que ainda no filme Godzilla, Rei dos Monstros, tem um momento lá que o Godzilla se aproxima da base da monarca e emite sinais sonoros acompanhados de brilhos das placas ósseas que ele tem nas costas. Esses sinais sonoros não são rugidos, mas sim o som que o Godzilla faz quando tá carregando a rajada atômica dele. Então vamos partir do pressuposto que a lâmina do machado do Kong seja realmente feita com uma placa óssea de um Godzilla do passado, como eu já falei em outros vídeos aqui. E que o contato da placa com a rajada atômica emita esse som, ou seja, a frequência alfa. Se essa frequência chamar a atenção do Godzilla, nem que seja por alguns míseros segundos, essa cena faz muito sentido. Bora lembrar que essa cena ocorre em câmera lenta. Ela durou na verdade o tempo de um pulo do Kong, então faz sentido que o Godzilla tenha esquecido o Kong no instante que o Kong bloqueia aquela baforada atômica e o Godzilla começa a ouvir a frequência alfa. Faz sentido pra caramba. Isso não só faz sentido na cena, como também faz sentido esse machado ser a arma secreta contra o Godzilla, porque é esse machado que daria pro Kong não só a vitória contra o Godzilla, mas também a frequência alfa, que permitiria que o Kong colocasse os outros titãs beta em submissão, declarando o Kong como o novo rei dos monstros. Essa você curtiu, fala a verdade, mereço o teu like. Curtiu, ficou mais bem explicado do que a última que eu dei do machado. Eu gostei demais dessa aqui, então eu mereço o teu like, mereço o seu comentário também. O que você acha que vai acontecer? O que você acha que o Kong vai fazer com aquele machado? Você acha que o machado é o Stormbreaker de verdade? Tipo, é com isso que ele vai botar todos os outros betas em submissão? É com aquela arma que ele vai mostrar ser o novo macho alfa e vai botar... Vai tombar o Godzilla? Você acha que é possível ele tombar o Godzilla com uma arma? Ou você acha que vai ter algo a mais? Quero saber de você exatamente isso. Comenta aqui embaixo. E, logicamente, clica aqui agora, se inscreve no canal. Faz parte do Oi Nerd, galera. Três vídeos por dia, sete anos, só conversando nerdice. Sem creta, aqui não tem creta, aqui é nerdice, então eu preciso de você aqui com o sininho. Você mora aqui, galera, de verdade, de verdade. Até a próxima. Fui! Um vídeo todo, gente, tô surpreendendo por sete anos. É... Galera, da hora, gostei. Se vocês tiverem mais sugestões aí de outros resumos aí que ele fez do trainer, né? Também. Muita gente também tava pedindo também o do Cronosfera. Se vocês quiserem muito do Cronosfera também, já comenta aí, já deixa muito like no comentário do amiguinho aí também pra gente fortalecer. E, velho, ó, a minha análise é assim. Vai ser, velho, sabe assim? Então, que nem tipo assim... O que que você acha que vai acontecer na sua análise? Olha, na minha opinião, eu acho que é o seguinte. O que eu espero... O que vai acontecer eu não sei, ainda não tenho uma vida informada sobre isso. Mas, eu acho, eu espero que o filme tenha muita ação e muita porradaria. Porque, tipo, o trailer já é surpreendente. Se o filme também não for surpreendente, vai ser decepcionante, né? É, com certeza. Então, eu espero que o filme tenha uma porrada. Porrada, né? Eu acho, galera, mano, que tipo assim, velho, vai ser muita porrada mesmo. Porque, pelo tipo assim, esse trailer aí, já mostrou aquela parte. Acho que eles colocam uma das melhores partes mesmo, pra deixar todo mundo, sabe? Fica... Só que eu acho que o Kong, mano, vai largar esse machado dele aí e já vai dar uma porrada mesmo. O que você acha que vai ganhar? Eu acho que é o Kong. Eu acho que é o Kong também. Comenta aí, galera. Eu sou o time Kong. O time Kong? O time Kong também, mano. Comenta aí, o Kong, o time Kong, mano. Comenta aí. E velho, eu espero, que nem a Suelen falou, eu espero que tenha muita ação mesmo. E se tudo der certo, essa pandemia vai acabar, eu quero assistir no cinema mesmo. Nossa. Vai estar topzera, mano. Vai estar hypado mesmo, todo mundo. Vai estar aquela fila toda... É, nem sei, né? Se vai ter tudo isso aqui, né? É, mas... Mas, galera, eu gostei dessa análise dele aí. Tá top. Verdade, galera. Comenta aí que vocês acharam, deixa eu mais suja. Estou aí do Inert pra gente tratar pra vocês também, beleza? E se vocês chegaram até aqui e gostaram do vídeo. Muito obrigado pelo seu like, pelo seu feedback. Tamo junto, então. Até o próximo vídeo. Tchau.